Eu sou do lado direito, eu sou do lado esquerdo, eu sou do lado direito, mas eu sou do lado direito, o tigre azul, e o mais bom, o peixe verde, ele está no lado direito e no lado esquerdo, no lado que você tiver, ele está, mas ele está usando bem o peixe verde, sim, e a gente vai fazer uma luta de largo e bora lá começar, e a gente, e pra quem é novo aqui no canal, a gente faz pedidos, um pedido tipo assim, gente, que nem o Alain, a gente sabe, é, quem não é novo, quem não é novo no canal, é, quem não é novo aqui no canal, quem não é novo aqui no canal, aí faz pedido, que nem o Alain, sabe, aí meu primeiro pedido, se inscreva no canal, no segundo pedido, comente quem você acha do DNA, no terceiro pedido, acione o sininho de notificação, para não perder nenhuma notificação. e aí, quem não é novo aqui, que nem o Alain está sendo Gente, ainda estou decorando aqui, mas no próximo não vai ter nenhum tempo, só vestimenta. Tirei... Eu estou bem de geração, eu também estou bem. Eu também estou bem. Eu estou bem... Eu estou bem... Não! Não, mãe. Eu vou... Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Corre! Vai, peixe feio! Não fica correndo, não! Eu quero te soltar em uma vez! Tinha uma vida! Vai, vamos! Vem, vem, vem! Vem! Vai, peixe feio! Vem! Vem, vem! 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 Vai, peixe feio! Isso aí é alternkal! Vê! Gente, e é isso, viu? E tchau, valeu. E comente, qual luta você quer também? É, que a gente tá aqui fazendo muitas lutas. Tipo, a do Homem-Aranha versus o Batman, que a gente fez. A da Mulher Hulk, que a gente também fez. E é isso, viu, gente? Comente, né? Alguma luta. Menos as que a gente já fez. E tchau, valeu. Foi até o próximo vídeo.